Tô farto que falem de mim, como se soubessem que sou Tô farto que gozam com hipópsia e conhecer o nosso dom Tô farto que metem as minhas culpas, sempre no mesmo indivíduo Não sei o que fiz a Deus para merecer este castigo Eu fumo, bebo e sou agressivo Mas se eu não sou o único, porquê que só acontece comigo? E só saio da frente se me des o motivo Não respondo a ninguém, só vê o que faço o meu destino E eu nunca pensei que pudesse cair neste abismo Só porque tenho amigos fodidos, já me chamam de bandido Até à minha mãe eu já lhe tirei o sorriso Mas eu nunca quis, nem pensei que pudesse chegar a isto Não culpa a rapariga que não quer estar comigo Descobri que realmente sou e mereço ficar sozinho E não sei o que fazer, tô a seguir o caminho errado Até à minha mãe pensa que sou eu o culpado Tudo que na vida dela parece estar errado Mas eu estou a repelir e agora não me sinto a culpado Sei que eu decido te, mas estás a exagerar um bocado Mas ok, não faz mal, vou seguir o meu caminho Sempre à minha custa com muito suor e sacrifício Não me digas que não confias em mim Não me digas que não acreditas Quando te digo que o meu caminho não chegou ao fim Não me digas que eu não sei que estou errado Tantas vezes chorei, muitas lágrimas romeiras Não me sentir culpado Não me digas que não confias em mim Não me digas que não acreditas Quando te digo que o meu caminho não chegou ao fim Não me digas que eu não sei que estou errado Às vezes vejo as lágrimas no marco me sentir culpado